Olá, eu gostaria de te convidar para o Piano no Romantismo, o meu próximo curso na Cursos Clássicos Online. Nesse curso, eu vou abordar a consolidação do piano como o instrumento mais importante do século XIX, e além disso, particularidades e características do repertório romântico, a partir da obra pianística de compositores como Schubert, Beethoven, Brahms, Liszt, Chopin e Schumann. Eu espero por todos vocês. O curso acontece entre os dias 18 e 21 de maio, das 7 às 8 e meia da noite. Para se inscrever é muito fácil, basta acessar o site da Revista Concerto e clicar na aba Cursos Clássicos. Até lá!